O que você acha? Cerveja, se divertindo. Essa coisa é enorme. Aquele hotel ali tá lotado. Tem mais gente aqui do que dá pra contar. É bom que tenha um dinheiro. Eu tô precisando de grana. O GT deve render uma boa grana. Mas eu não tenho muita saída. Seja qual for o lance, eu acho que eu vou ter que vender. Vocês me conhecem. Perdendo ou ganhando vai ser uma festa. Por isso eu trouxe comigo meus amigos Prashant e Big Chris. O que você acha do Zephyr? Sei lá. É um carro meio esquisito, né? Ele é um carro legal, mas não é o meu carro favorito. O Zephyr pertenceu a Chip Fools. Eu fiz uma troca com ele porque eu achei um carro que o pai dele fez nos anos 70. É, ele rebaixa que é uma beleza. Pensando em quanto eu gastei no carro do pai dele, foram uns 48 mil. Então eu tô muito animado com esse carro. Quanto eu vou conseguir? Sei lá. É diferente. Tem motor 4,8 litros, navegador Lincoln, ar-condicionado, som, bluetooth, suspensão a ar. O que pensar esse carro tem, meu amigo? Uma construção de 100 mil dólares? É pra dirigir? É uma beleza. Se esse carro for vendido pelo que merece, uns 75 ou 100 mil, a gente vai ganhar uma boa grana. Pelo menos eu vou. Aí dá pra tirar o dia de folga. Aí você pode comprar um jato pra gente ir embora e não tem que esperar até 6 horas. Vamos vender uns carros. E vamos prosseguir com os lances. Eu estou em 70 mil. Eu quero saber quem vai dar 80 mil. 80 mil. Eu tenho 80 mil. Eu tenho 70 mil. Eu quero 80 mil. Eu queria trazer o Pantera aqui, mas graças ao Barbudo, eu vou lê-loar o meu GT. Ele só vai entrar depois. O primeiro vai ser o Zeff. Vamos começar. Aí vem o lote 741. É o Lincoln Zeff 1941. Customizado, conversível da oficina Gas Monkey. Esse vai ser um teste. Vamos saber se o pessoal aqui tem dinheiro ou não. Não tem lance mínimo. Vai ser vendido de qualquer jeito. Manda ver. Vamos lá. Eu quero ouvir o primeiro lance. Atenção. Começando aqui com 10 mil. Vamos lá. 10, 10, 10 mil. Temos também agora... Sim, 20. 20 aqui. Atenção. Agora eu quero 30. Já tenho 30. 40 agora. Muito bem. Agora temos 40 mil. Eu quero mais. Eu quero 50. Atenção. 50 já temos aqui. 50 mil dólares. 55. Muito bem. Agora eu quero 60. Atenção. Eu quero 60. Os lances começaram muito bons e rapidamente passaram de 50 mil. Isso é ótimo. Qualquer coisa que vier agora é grana no meu bolso. Temos um lance aqui. Muito bem. Já tenho 60 mil. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais que 60. Atenção. Atenção. Quero ver. 62 mil. Isso. Muito bem. Não quero mais. Eu quero mais. Atenção. Alguém dá mais. Alguém dá mais. Mas os carros mais caros, como o meu GT, podem ter lance mínimo. E ainda bem, porque eu coloquei lance mínimo para esse GT de 300 mil. Um Ford GT 2005 customizado. É tão grande que foram necessários dois episódios. Investi 250 mil nesse carro. Esse é o valor mínimo só para empatar os gastos. Começando os lances para esse Ford GT. Atenção. Atenção. Eu quero 110 mil para começar. Isso aí. 120. Já temos 120 mil. 130. Quero 140. 140 agora. Muito bem. Queremos mais. Queremos 150 agora. Muito bem. Agora 190. Belo lance. Muito obrigado. Temos 200 mil agora. Atenção. 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 Quem dá mais? 210. 210 pelo Ford GT. Quem dá mais? Atenção. Eu quero muito mais. Os lances passaram de 200 mil, mas não estavam indo do jeito que deveriam. Suspendi o lance mínimo para dar uma animada nos lances. E agora eu estou suando frio. Muito bem. Você pode ser o novo dono desse Ford GT 2005. Atenção. Tem 230. Quem dá mais? Quem dá mais? Eu quero muito mais que 230. Será? Será? Será que vai parar? Vendido! Por 230 mil dólares. Muito bom. É isso aí. Mandou bem. Lote número 644. Pontiac GTO Romare 2.960. Acabei de vender meu carro. Eu não estou de bom humor, não. Tudo bem. Droga. Não esquenta. Paciência. Ele suspendeu o lance mínimo, que era 230. Eu não achei errado. Tinha três caras dando lances. Eu estava falando com um deles. Eu achei uma boa ideia. Achei que o carro ia chegar a 270, 280.